Já não era a primeira vez em que eu a via Trazendo consigo um mundo de sentimentos E um infinito próprio cheio de sonhos Era tanta coisa que não mais cabia em si Seus olhos eram janelas do que eu corria lá dentro Transbordava em seus dias de chuva E se faziam luz em dias ensolarados Que duravam tempos que só a ela pertenciam Mas dessa vez Ela era toda ao mesmo tempo Chorava de riria pra não chorar Ainda que molhado seus olhos brilhavam Mas dessa vez Ela era toda ao mesmo tempo Chorava de riria pra não chorar Ainda que molhado seus olhos brilhavam Mostrando mais belo o caos do seu mundo Fazendo do seu olhar um arco-íris E através dessa janela Eu vivia refletido no espelho Refletido no espelho No teu olhar Refletido no espelho Refletido no espelho No teu olhar Já não era a primeira vez em que eu a via Trazendo-o com o segundo de sentimentos Em um infinito próprio cheio de sonhos Era tanta coisa que não mais cabia em ti Seus olhos eram janelas do que eu corria lá dentro Transbordavam em seus dias de chuva E se fazia luz nos dias ensolarar Duravam tempos Só a ela pertenciam Mas dessa vez Ela era toda ao mesmo tempo Chorava de riria pra não chorar Ainda que molhado seus olhos brilhavam Mas dessa vez Ela era toda ao mesmo tempo Chorava de riria pra não chorar Ainda que molhado seus olhos brilhavam Mostrando o mais belo caos Do seu mundo Fazendo o seu olhar Um arco-íris E através dessa janela Eu me via refletido no espelho Refletido no espelho No teu olhar Refletido no espelho Refletido no espelho No teu olhar Já não era a primeira vez Em que eu a via Em que eu a via A via A via